Opa, vamos lá para mais um vídeo do Suzuki na prática, para professores aqui. Então, é onde eu vou falar hoje para você da música Burrê de Barra, a última música, a última peça do livro 3 do método Suzuki. Presta atenção que tem muita gente que erra, já vi professores profissionais que não sabem ensinar essa parte que eu vou ensinar para você. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa maneira que eu vou te falar aqui agora. Então, anota, comece a aplicar com seus alunos. E se você achar que é legal, que faz sentido, que é bom, compartilhe com outros professores, marque outros professores para que eles vejam aqui nos comentários, interaja no vídeo. Eu estou dando de graça para você esse conteúdo do meu conhecimento, tá bom? Um conteúdo técnico para professores. E eu espero só que você interaja no vídeo e compartilhe, tá bom? Não estou te pedindo nenhum dinheiro. Então, muito obrigado desde já para você que interage. Capricha daí, que eu capricho daqui. Bom, como eu já disse talvez em outros vídeos, o volume 3 tem o foco em trabalhar as frases e direções, semifrases, dentro da música. No volume 3 a gente não vai poder mais estar corrigindo um aluno na postura, mão do arco, o arco no quadrado, o aproveitamento de arco, a afinação de notas ressonantes. Não. No livro 3 não tem nada disso, tá bom? Tudo isso daí aconteceu no livro 1. Livro 1, que você pode aprender como trabalhar o livro 1 do método Suzuki. Eu te ensino a forma que eu trabalho desde o zero até o final do livro 1, em mais de 60, 70 aulas só nesse módulo no meu curso Escola de Professores. apenas R$99,00 por mês. Tem o link aqui para você saber mais, tem um vídeo lá que explica só sobre o curso. Eu não vou ficar aqui falando sobre o curso, mas te capacita para você saber como utilizar o método Suzuki, como ensinar violino para crianças pequenas, jovens e adultos, através de um passo a passo, uma técnica. Nesse curso tem mais de 370 aulas. Se você quer ser um bom professor, quer se capacitar, manda uma mensagem para mim, comenta aqui, link está na bio do meu Instagram e lá você pode saber mais sobre o curso, tá bom? Bom, nessa música aqui tem uma parte que quase ninguém sabe. Olha, eu já vi professores, colegas, violinistas profissionais, tocando essa música para alunos e não fazendo o que eu vou te falar agora. Por exemplo. Nessa parte. O que eu vejo todo mundo fazendo, até profissionais, é fazendo e valorizando a nota. Não é essa nota que tem que valorizar. Essa nota é um pedal, ela fica ali embaixo só. Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá. Pega a partitura e olha na partitura e você vai entender. Ele faz. Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá. Você vai ver que cada paradinha dessa que eu dei na fala aqui agora tem um Fá, Sol, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Ré, Do, Fá, Sol, Si, Lá, Fá, Sol, Fá. E termina com esse arpejo. Você entendeu? O que a gente vê então? Desse jeito. Vou exagerar mesmo, né? E os alunos vão fazendo assim e você não soube ensinar isso para ele. Ridículo. Não faça assim e não ensine assim. Presta atenção. Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Ré, Do, Fá, Sol, Ré, Lá, Fá, Sol, Fá. É aqui que está a chave. Isso é saber ensinar as habilidades dentro de cada música do método Suzuki. Tá bom? Para o seu aluno, quando ele tocar uma banca de exame que está examinando ali, fala Cara, esse cara está tocando o Bá e ele sabe o que ele está fazendo. Ele está valorizando as notas corretas. Quando ele faz... Nas direções, ele sabe onde ele vai, ele sabe as direções da música. Poxa, uma pessoa que sabe fazer as direções, as frases, tudo certinho, tem muito valor para uma banca de exame de orquestra ou seja onde você esteja fazendo o exame. Então, saiba ensinar isso para o seu aluno. Esse é um vídeo que é para ser curto. Tá bom? O que mais que eu posso te falar dessa música? Na segunda página, ela tem a parte menor, né? Opa, desculpa. O que os alunos desafinam demais, tem muita dificuldade. Você tem que pegar a escala menor e trabalhar com ele para que a mão dele entre na forma dessa música. Para que ele aprenda a escutar aquela tonalidade menor. Aquela página inteira é menor. Então, ele precisa se acostumar. Então, pega a escala e trabalhe essa escala. Tá bom? O que mais? Esse aluno, a revisão dele, ele tem que estar fazendo tudo. A gente não pode se preocupar mais em ter que ensinar as habilidades do livro 1, do livro 2 e todas as músicas anteriores do livro 3. Ele está terminando um livro 3, então ele precisa estar com tudo aquilo em dia. Por isso é importante fazer as revisões. O que ele tem que já estar fazendo no final do livro 3? Postura muito boa. Você não pode estar falando de postura. Não pode estar falando de aproveitamento de arco, nem de afinação. Som bonito, consistente. Estacato e detaché. Não. Terceira posição, ele já tem que estar sabendo. Porque ele já usou na música Moresc lá no meio, no começo desse livro 3. Já fez e aprendeu exercícios e como fazer no livro 2. Então, lembre-se. Não trabalhe o Suzuki como musiquinhas. Aprenda a trabalhar as músicas do método Suzuki. Quer aprender isso? Eu te ensino no meu curso Escola de Professores. Vem com a gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário. E estamos juntos aí. Obrigado. Até mais.